Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o caricaturista Bel Costa. Eu convido vocês a estar assistindo o nosso vídeo aqui na sequência que mostra um pouquinho da minha rotina com as caricaturas ao vivo. E pedindo aí pra vocês, já deixe o seu like aí pra gente, tá ok? E se você ainda não é assinante do canal, assine o canal pra ficar sabendo das nossas atualizações. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri